Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz, quem fala com vocês é o XD2 e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand Chase Classic no canal. Hoje eu vou falar com vocês o porquê que eu acredito, os sinais que eu tô conseguindo verificar nas atualizações que mostram que o Grand Chase Classic tá melhorando, ok? Todo mundo já tá careca de saber que o jogo veio cheio de problemas, foi relançado de uma maneira que ninguém esperava, né? Faltando conteúdo, se arrastando, com inúmeros empecilhos que fizeram com que muita gente que começou a jogar dropasse, fosse pra outros servidores ou simplesmente ignorasse a existência do jogo. E o que eu proponho aqui hoje pra vocês é explicar o porquê que o jogo tá indo pra um caminho bom, finalmente entrando nos trilhos. E eu espero sinceramente que essa questão de que o jogo deveria ter vindo da maneira tal, da maneira X, da maneira Y, eu meio que já superei isso, galera. Eu sei que realmente não é o jogo que a gente queria, não veio da forma que a gente esperava, e bola pra frente. Se realmente não tá do seu agrado, não joga. Eu aconselho a não jogar, não se estressa, né? Não gera problema pra você. Se você realmente acha que, cara, o Grand Chase foi lá pra 2010, era a época que eu tinha que jogar, beleza. Ou então o servidor privado tá com mais conteúdo, beleza, cara. Você é livre pra fazer o que achar melhor. Mas eu, e muita gente, né? Prefere jogar o Classic, porque simplesmente é o servidor oficial, né? Por mais que tenha uma superfissão bem problemática, tenha todas as implícitas que eu vou comentar ao longo do vídeo. Eu ainda prefiro jogar o servidor oficial, tá? E antes que você venha falar, pô, quem joga o servidor oficial é bem um trouxinha, né? Cara, cada um tem o seu gosto, né? Se você realmente não concorda, tudo bem. Direito seu. Agora, vou te ensinar uma coisa, meu querido amigo. Você não é o dono da razão, não, tá? Como eu falo isso lá nas lives, se eu quiser ficar jogando aí, nas minhas 5 horas de tempo livre por dia, por exemplo, colocando roupa na Barbie, lá no Clique Jogos, tudo bem, é minha diversão, beleza? Então, assim, vai de cada um, ok? Vamos agir como adultos e vamos superar esse ponto. O que eu acho que tá trazendo aqui como positivo pro jogo é... Bem, agora, vamos lá, vamos pros fatos. O Classic foi relançado faltando muita coisa. E os principais pontos que estavam ausentes do jogo, a galera reclamou desde o beta. Reclamou com frequência, a gente chegou a fazer o movimento do Safe Grand Chaser, né? Listando vários desses problemas e pedindo pra Kog reagir. E aí, cara, que eu passei a perceber que o Ju, minha convicção, ele não foi algo do que parecia antes, né? O contrário do que eu imaginava. Ele não foi planejado pra ser relançado de uma maneira muito interessante. Eu acho que foi realmente uma ideia que eles tiveram, com base, de repente, no sucesso que o Mobile tem tido, né? De tentar reviver o Classic, reviver o Grand Chaser original e jogar no PC pra ver o que dá. E aí, deve ter sido uma coisa muito rápida, ao ponto de que teve um sucesso que eles não imaginavam. Então, quiseram lançar o jogo com urgência pra ir pegando uma graninha e poder reinvestir em cima. E contrataram gente a partir desse momento, com o jogo já lançado. Estão lançando as coisas aos poucos pra segurar a galera. E é a partir daí que a gente consegue pensar que muita coisa que eles tiraram, eu não esperava que fosse voltar. Por exemplo, o ponto principal aqui que eu vou comentar, que é a loja de GP. Ela voltou pro game, né? Na última atualização, a do Jim, de uma maneira bem inesperada. E ela tá lá de volta, a loja de equipamentos de GP, né? Você comprar equipamentos e armas de GP, tá lá de volta. Isso é um ponto que a galera pediu desde o beta. Pediu, inclusive, no hashtag Severance Race. No movimento, a galera mandou o ticket pedindo isso. E desses meses pra cá, por algum motivo, a COG decidiu reimplementar. É claro que vocês podem falar que não, isso já tava planejado, é conteúdo antigo, eles tão só relançando. Mas eu não vejo dessa forma. Eu não encontro hoje uma justificativa pra ter tirado isso. E uma justificativa pra ter lançado de novo agora. Simplesmente o motivo que eu encontro é que a galera pediu e eles decidiram acatar. Da mesma maneira que a galera encheu o saco pra ter um cheat, e com razão, porque o jogo tava infestado de hack, eles foram e colocaram. O jogo permanece com hackers ainda, tá? Eu sei disso, o jogo permanece com seus problemas em questão de spam no chat e tal. Mas é um caminho positivo, né? Claro que o anticheat não é o mais perfeito, a galera tá burlando. Mas a partir daí eles podem aprimorá-lo. A gente exigiu o evento. Um evento aos modos antigos e ele veio, o evento de Halloween. É claro, mais uma vez. Tem o porém de que bugou no dia do Halloween, né? Você não conseguia farmar o zumbi no dia do Halloween. E também não é um evento mais complexo. Ele poderia ter vindo com um minigame, por exemplo, que não veio. Mas esses são sinais que me demonstram que, pelo menos o que a gente tá reclamando, tá cada vez mais sendo ouvido. Os problemas principais pra mim no Great Easy hoje permaneceram sendo a questão do VP, né? Itens com preço muito alto, e o VP apenas com a opção do dólar. E a questão da demora pra lançar esse conteúdo velho. Então, assim, eu vejo que a COG passou a observar o que a gente tá falando, né? Nos tickets. A gente pode observar que, de repente, alguma outra coisa que foi reivindicada esteja presente no jogo nas futuras atualizações. E são coisas que eu citei todas aqui, por mais que a maioria, né? De três coisas que eu citei, duas vieram com seus problemas. Ainda assim vieram, né? Tá entrando nos trilhos. É claro que eu não me contento por aqui, falo que o jogo tá perfeito e vamos esquecer tudo o que aconteceu. Claro que não. Eu até incentivo a vocês. Vamos continuar reportando que não veio da forma como a gente queria. Veio, mas poderia vir melhor. E esperar que eles acatem isso. Mas eu fico otimista, né? Eu já tava otimista antes, eu fico cada vez mais otimista. A cada atualização que passa, o jogo mostra pra mim que ele tem potencial pra melhorar. Ele tá indo a passos muito lentos. Assim, quase parando. Mas tá indo. Muito disso atribua o fato de que eu espero, e isso aí já é convicção minha, isso aí realmente não tem fonte, de que eles façam conteúdo novo. E a partir daí eles estão enrolando mesmo, com a literalidade da palavra, eles estão enrolando justamente pra ter tempo de fazer isso, né? Contratando gente e tudo mais pra poder fazer isso. Eu quero ver agora nos comentários o que vocês acham, tá? Quero realmente ler os comentários e conversar com vocês. Então, galera, quem puder deixar o like, eu agradeço demais. Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço demais também, tá? Eu tô aí sempre com vocês e vídeo novo em breve. Então, forte abraço e até a próxima. Fui.